Fala meus amigos, e aí pessoal, Garage 067 trazendo mais uma novidade pra vocês Toyota Hilux 2009-2009 SRV 3.0 4x4 turbo diesel Isso aí, maquinário top entrando pra gente, ó E tá crescendo a loja aqui, gurizada, se eu fosse vocês não perdi a oportunidade Fala turma, como é que vocês estão? Eu me chamo Xande e trouxe pra vocês mais uma Hilux 2009-2009 Deixa eu confirmar o cara dela, tá com 4 pneus alterran, tá? Então tá disponível pra venda aqui no nosso espaço Garage 067 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Pra você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, não perca a oportunidade Que tem vídeo todos os dias, sempre de vídeos de venda, sempre vídeos de caminhonete Sempre, talvez, ou às vezes a gente vai fazer um vídeo ou outro aí, um vlogzinho, alguma coisa aí Eu sei que o pessoal perguntou quanto que tá fazendo o 0 a 100 da F-250 ali, ó Essa daqui a gente vai fazer um 0 a 100, que ela tá com o kit sem cavalo, do kit da CNT-MD aqui de Campo Grande Perfeito? Então, vou mostrar pra vocês esse maquinário aqui disponível pra venda aqui na nossa loja Valeu! Vamos lá mostrar um pouco desse maquinário aqui, pessoal Já embiquei ela aqui, ó, hoje o tempo tá agradável pra gravar vídeo Eu tô numa voa bastante movimentada, rua Maranhão, ó Você desce aqui, já vai passar no quebra-bola Já vai olhar pra direita e já vai ver as máquinas Ainda continua a saga S10 Vamos fazer o 0 a 100 aqui da F-250, tá bom? Já combinei com o Lucas ali pra gente fazer isso daí Ó, essa aqui é uma Hilux 2009 Automática 3.0, 4x4 turbo diesel O cliente trouxe pra gente fotografar e tirar foto Ô, fotografar e tirar foto é a mesma coisa, né? Gravar e botar aí pra quem tiver interessado Front bumper Tem esses detalhezinhos aqui no cromadinho, tá? A caixa de areia dela O ângulo de ataque da nave Tá empoeiradinho Aqui tá um chove e sai sol Chove e sai sol Entradinha de ar ali Já mostro o coração da máquina pra vocês Ó, lateralzinha Beleza? Ó, que vocês veem a dimensão dela Como um todo, ó O pneu tá mocho Pneus alterrã De 16 polegadas Ó, pneusada boa Tá com pneu murcho, cara Devia ter enchido o pneu Olha a caixa de areia dela Não tá pegando não, tá, pessoal? Porque o pneu tá murcho lá, ó Beleza? Mostrando pra vocês aí Deixa eu ver a medida correta aqui pra vocês É um pneu 26575-16, tá? Então, continuando Repetidor de seta Capa do retrocromado Maniculatura Hilux A interna dela tá bem bonita, cara Ó, deixa eu fazer aqui Primeiro, ó Ó Essa é a lateral dela Ela é na cor prata Esse é o acabamento dela da porta Não tem nada estragado Pode ver A tapeçaria Ela tá na No cor vim Olha o acabamento do couro E tá cheirando novo Tá cheirando novo Seletor de marcha Junto com o de tração Logo ali Apoio de braço Perfeito Perfeito Saídinha de ar Porta-copos aqui Hilux, pessoal Essa é o trator Que eu gosto de falar pra vocês É um excelente custo-benefício Olha aí Parte de trás Parece que foi trocado todo o couro Tá bem novinho Cheirando novo mesmo Sabe quando você troca Faz a reforma Ó Aqui você tem a visão dela Que bonito, cara Que ficou essa imagem aqui, ó Comandinho no volante Mídia central Ar digital Câmbio automático O teto dela Tá bem limpinho Como vocês podem ver A tapeçaria também É nova Olha aí Vamos lá Continuando Pneu usado A traseira Está bom De pneu Lona marítima Acredito que seja nova Que não tem detalhe nenhum 4x4 Turbo diesel Ela tá com a lanterna Dada mais nova Hilux SRV Para-choque cromadinho Vamos ver a parte de baixo aqui Ó Pneus também Alterran Olha a caixa Olha a parte de baixo Pra não ter surpresas, né pessoal Vamos lá Proteção de caçamba Toyota Tudo aqui Fechadinha Break light Puxador Puxador Na cor preta Tá com a lanterna Da mais nova E essa daí Pessoal Hilux 2009 Tá disponível Para venda Aqui na garagem 067 Ó Estrivo lateral Deixa eu mostrar A parte lateral dela Mais longe Ó Aqui para vocês Terem dimensão Já vou aproveitar Ó Tem S10 Ó como tá enchendo Aqui a loja Pessoal Ó Rapaziada Obrigado Deus E aí vamos continuar Aqui eu vou mostrar A parte interna Aqui para vocês Ó Acabamento do couro Da porta Automático apenas Da parte do motorista Tá Travamento das portas Regulagens manuais Pelo ano Né Pro ano Né Perfeito PQP Logo aqui Deixa eu pegar A chavinha dela Aqui Ó Ó Vamos lá 430 mil Km rodados Aí tem a mídia Aqui central Deixa eu baixar O volante Aqui O volume Ó Deventona Ó Reloginho tradicional A digital Aqui tem uma tomadinha 12 volts Piloto automático Os comandos no volante logo aqui Perfeito E aqui a gente tem seletor de marcha E junto com o seletor de tração Apoio de braço Vou fazer a mágica acontecer Em 3 2 1 Bateu Pegou Toyota Hilux 2009 2009 Disponível pra venda aqui Da garagem 067 Ó Vitorzinho Vou abrir o capô lá pra vocês verem Tá Não tá fumaciando Perfeito Vamos lá Vou mostrar o coração da nave Aqui pra vocês Lembrando pessoal Que esse veículo Tá disponível aqui Na nossa loja Maranhão Em Campo Grande Rua Maranhão Não é no Maranhão Maranhão Número 95 Vamos lá Olha essa É a qualidade da Hilux Vocês podem adquirir Eu gosto de mostrar o motor Porque eu não entendo de mecânica Não sou mecânico Já mostro Pra vocês tirarem as próprias conclusões Se está boa Tem gente que conhece só pelo barulho Já vi muitos inscritos aí Comentar só pelo barulho Ixi Alexandre Isso aí não presta Ixi Alexandre Isso aí tá boa Isso aí você vai vender rápido O negócio de comentário é assim Agora só criticar não vale Vai ficar pessoal Por crítica Que vai ajudar alguém Deixa eu ver Eita Tá feito Vai bater o olho Tá aí pessoal Toyota Hilux 2009 Disponível pra venda Com 420 mil quilômetros 718 990 Essa máquina pode ser sua E ir embora pra sua garagem Lembrando Vídeos todos os dias Sempre vídeos de venda Vídeos de caminhonete De preferência Deixa o nome da caminhonete Que você quer ver aqui Se você é de Campo Grande Quer gravar Quer ver sua caminhonete Aqui no canal Traz pra mim Na rua Maranhão Número 95 Você será atendido por mim Porque só tem eu aqui Até então né Eu e Deus Eu e Jovala Então pessoal Se você gosta de que tipo de conteúdo Se inscreva Compartilhe com seu amigo Me ajuda a crescer também Será muito bom Deixa o nome da cidade aí Que você fala Pra eu comentar Embaixo Logo abaixo E mandar um abraço pra você Beleza Mais pra frente Vai ter um sorteio De alguns brindes Que eu vou colocar aí também Tem muita coisa pra vir Perfeito Mas só você deixando o like Deixando o comentário Já fico muito feliz Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo